Bombeiros se revezam em um trabalho incessante. A água bastante turva atrapalha as buscas pelo caminhoneiro desaparecido desde o momento do acidente. Foram mais de 30 horas para conseguir retirar o caminhão do rio com o apoio de dois guinchos. Depois de muito tempo, pela primeira vez a gente consegue ver uma parte do caminhão sendo retirada da água, ainda com muita cautela. O trabalho maior agora é para conseguir trazer toda a estrutura até a margem do rio. Apesar do esforço, a cabine do caminhão ficou pelo caminho. Apenas o chassi foi retirado. Uma área extensa, a visibilidade é zero, então dificulta ainda mais o trabalho. Por isso que a gente não tem como precisar quanto tempo ainda vai demorar. O caminhão caiu no rio depois de se envolver em um acidente na ponte com outra carreta, no trecho entre as cidades de Florínia, no interior de São Paulo, e Sertaneja, no Paraná. Os dois caminhões trafegavam em sentido contrário, aqui em cima da ponte, quando exatamente nesse ponto se chocaram nas laterais. O motorista de um deles perdeu o controle. Bateu contra essa proteção que era só, ficou completamente destruída. E só foi parar quando caiu lá embaixo. De acordo com a polícia rodoviária, o outro caminhoneiro envolvido na batida parou para pedir ajuda. E segundo a versão dele, o outro veículo teria invadido a pista contrária. Apesar do motorista Fábio de Souza não ter sido encontrado, a família tem certeza que o caminhão é dele. O sogro da vítima foi o primeiro a chegar no local do acidente e reconhecer os pertences do genro. Eu já sei que é ele. Aí fui vendo sapato, boné, né? Tanque. Fábio era caminhoneiro há 15 anos e vinha do interior de São Paulo para descarregar e passar o feriado com a família em Cornélio Procópio, onde mora. Ele era casado e tinha três filhos. Os bombeiros seguem trabalhando na localização de Fábio e ainda não tem previsão para encerrar as buscas. A família acompanha tudo, angustiada. Esperando qualquer coisa aí, pelo menos o corpo do rapaz, né? Porque a gente sabe que a estrada é isso mesmo. Então a gente está aí na expectativa de achar o corpo dele. Mais rápido seja essa agonia, né? Para a gente achar o corpo dele aí, para enterrar ele dignamente. Obrigado. Obrigado.